Boa tarde pessoal, só um aviso, a parte de vendas é do lado de lá, tá gente, dá tempo de ir ainda, enquanto a moça não fechar a portinha. Eu gosto de fazer essa brincadeira porque segurança e informação geralmente é um assunto chato, né, as pessoas acham que segurança e informação é uma coisa chata, o pessoal é carrancudo, nega tudo, né, e não é bem assim, é um pouco pior. Mas eu queria fazer só alguns avisos antes, tá, a ideia que eu trouxe para a gente conversar hoje é um bate-papo, uma visão conceitual de segurança e informação, não vou me aprofundar tecnicamente em muitas coisas, mesmo porque são muitos itens, muitos detalhes, a gente não ia conseguir terminar hoje, tá. Esse é um alinhamento, outro alinhamento é que eu sou mineiro, então, se alguém estranhar o sotaque aí, é só você fazer uma tradução simultânea, toda vez que eu falar trem é coisa, e toda vez que eu falar coisa é trem, tá. Fez esse alinhamento, vamos começar aí, vamos começar esse bate-papo. Bom, antes de a gente falar o que é segurança da informação, é importante a gente alinhar um pouquinho o que é informação, né, às vezes a gente tem um conceito equivocado da informação ou não valoriza como ela deve ser valorizada. Eu gosto bastante desse pedaço dessa reportagem que eu copiei, né, de um colunista da Globo News, o Valdez, se vocês quiserem, pode procurar por esse nome no YouTube, vocês vão achar essa reportagem, que ela é muito interessante, que ele faz uma analogia da informação como um bem econômico, né, a informação como uma commodity. Eu vou ler só esse pedacinho, onde ele fala que é a trata-se um bem econômico mais valorizado no dia de hoje, né, e ela não precisa de porto, estrada nem avião, porque os transportes são muito lentos para ela, desconhece fronteiras físicas, transita em velocidade parecida com a da luz, não tem passaporte e não reconhece muros. Isso sintetiza bem o que é informação. E hoje, quando a gente fala de e-commerce, em muitos casos, é o ativo mais valioso da companhia inteira. Muitas companhias, se tiverem um risco de segurança da informação, podem deixar de existir da noite para o dia. Tem outros pedaços que ele fala nessa reportagem também, abordando isso daí, um que também é engraçado, que ele faz uma provocação, fala assim, vocês viram o caminhão de dinheiro que chegou na Bolsa de Valor hoje de manhã? Claro, não chegou dinheiro, né, chegou informação na Bolsa de Valor. Qualquer movimentação de informação, uma forma que a informação é tratada, você tem aí ou um lucro grande ou um prejuízo também da mesma proporção. Então, estamos na mesma página, todo mundo entendeu o que é informação? Vamos em frente. Esses são os pilares da segurança da informação, né, a gente já sabe o que é informação, então a gente precisa garantir para a informação confidencialidade. O que é confidencialidade? garantir que ela está disposta, né, ou em exposição para quem é de direito. Nem a mais, nem a menos. Garantir integridade, seja que ela esteja lá publicada, né, ou que a pessoa esteja acessando aquilo que você realmente colocou para ser acessado, a informação está íntegra, não foi alterada. Trazendo para o nosso mundo do e-commerce, você pensa o prejuízo que pode trazer você errar uma casa decimal numa promoção que você expõe um produto que vai ser um lançamento daquela marca, daquela categoria, né. Isso gera problema de imagem, uma série de coisas, um problema de integridade da informação. E a disponibilidade, né, o viability, que essa informação não adianta estar em estado de confiança, né, confiável, não adianta estar íntegra se ela não está disponível para quem ela precisa estar disponível, né. A gente sustenta esses pilares, né, através lá dessa trípsula de pessoas, processos e tecnologia, né. Bom, baseado nisso, é fácil gerenciar segurança da informação, concorda? Acabou a apresentação, podemos ir embora. Pegadinha do malandro, não é tão fácil assim, tem uma série de questões que você tem que avaliar, tá. A principal questão é o equilíbrio. Muita gente fala que não existe 100% de segurança segurança da informação. Isso não é, teoricamente, verdade. Na teoria, você pode ter 100% de segurança da informação. O que acontece é que o custo para se ter 100% de segurança da informação, às vezes, inviabiliza o negócio. Quem que pagaria de seguro por um carro que vale 50 mil, 100 mil reais? Não faz sentido. Então, o desafio maior da segurança da informação é trazer o equilíbrio disso, entre o risco e o investimento, tá. E o bom profissional de segurança da informação é justamente, não é o técnico, o hacker que vai lá e vai combater as ameaças quando ela acontece. É aquele cara que consegue trazer uma estratégia de segurança para a empresa que balanceia isso, faça você gastar bem o seu dinheiro, né. Você investiu onde tem que ser investido, você assumiu os riscos que tem que ser, que você investiu. Bom, então, quais são os desafios de segurança da informação? Essa imagem aí, eu trouxe um contexto de como era a segurança da informação, como era o nosso ambiente tecnológico há alguns anos atrás, tá, não muito tempo atrás. Para alguns quadros, muito tempo atrás. O primeiro ali, você vê ali um ambiente ali de um CPD, hoje em dia não existe quase mais esse conceito, né. Você tinha mainframe, a área fitoteca, né, algumas questões ali de processamento de dados, né, o cara ali digitando num terminal burro, nem monitor tinha. E você tinha vários tipos de controle para isso. Ali a sua informação estava selada num bloco, né. Vazar com essa informação era muito difícil. Você tinha controles físicos, né, seguranças, câmeras de vigilância, identificação, para você entrar em qualquer lugar você tinha que mostrar lá o crachá, né, ou até o crachá de acesso, depois a biometria, né, controles, outros controles físicos, como catracas, né, você tinha a parte de armazenamento de dados, toda isolada, né, o pessoal para trabalhar, todo mundo no escritório, né, você não tinha a questão do teletrabalho, e isso tudo sintetizava numa coisa, a informação estava dentro de um perímetro. Existiam desafios de segurança nessa época? Existiam, né, muita coisa que a gente traz até hoje. Mas como é que mudou esse pouquinho cenário? Hoje o cenário é assim, né, não existe mais perímetro. Você vê em algumas situações, você tem seu software na nuvem, você tem aplicativos de armazenamento de dados que são disponíveis para qualquer usuário, qualquer um consegue criar uma conta no Google Drive e tem lá 50 gigas disponíveis para guardar o que quiser. Você tem o advento do BIOD, né, que é o traga seu próprio device, traga seu próprio dispositivo para dentro da companhia. Você hoje tem ali, por exemplo, plataformas que são muito utilizadas para armazenar o seu código, até o que você desenvolve hoje você guarda na nuvem, né, não está nada dentro de casa. Facebook, como o Nasser comentou, aplicativos para o Facebook, não tem como fugir disso, é uma tendência. Você tem questões, por exemplo, como o Slack, não sei quem aqui usa o Slack, ou ferramentas similares, né. O Slack, para quem não está muito familiarizado, eu acho que nem todo mundo aqui é de tecnologia, né. Até mesmo tem muita mulher bonita para ser de tecnologia aqui. Na minha turma de faculdade tinha duas meninas, uma turma de 60, uma jogava truco com a gente, outra pegava mais mulher que eu. Então, você vê que não é uma coisa linear, mas tudo bem. Então, desculpa a brincadeira, tá, gente. O Slack é um aplicativo de mensagem instantânea que ele faz interação com o seu sistema. Então, através desse aplicativo, você consegue dar comandos no aplicativo, né, e interagir com um servidor físico, né, sem VPN, sem qualquer tipo de restrição. Você pode ir lá digitar, você cria um script, um schedule, de lá, Slack, desliga o servidor 3. Você apertou o send, o servidor 3 desliga, né. Isso para segurança de informação, é cabelo branco na certa, né. Como é que você controla uma coisa dessa? E diversas outras coisas. Bom, sem falar do vazamento de informação simples, por exemplo, através de um WhatsApp. E agora, o que a gente faz? Bom, a gente já vai falar disso, já, já, tá. Vamos, antes de tudo, ver aonde o nosso calo dói, né. Onde o calo aperta na questão do e-commerce, o que tira o nosso sono, tá. Eu separei três itens que eu penso que são os mais relevantes, né. Mas tem outros. Esses são os que eu acho mais importantes, né. Minha opinião. Então, vamos lá, ver só a questão do primeiro. Disponibilidade, tá. Aquela questão que eu falei lá atrás. Não adianta você ter o melhor e-commerce do mundo, personalizável, que você consegue colocar promoções, você tem ótimos acordos comerciais e seu site não para no ar, né, não para em pé. Esse é um dos itens que mais preocupa, hoje, os times de segurança e informação, porque é uma das coisas mais difíceis de mitigar, tá. Esse ano, eu, por exemplo, já passei por pelo menos quatro ou cinco ataques de DDoS. Geralmente, quando você tem uma preparação, você consegue reagir rápido, né. Você tem aí um tempo de reação bom na faixa de cinco a dez minutos. Porém, cinco a dez minutos num e-commerce que vende um milhão por dia, por exemplo, a maioria dos e-commerce estão nesse patamar, é muito dinheiro. A gente tá falando de milhares de reais. Isso paga tranquilamente a solução que você tá empregando, tá. E também é muito fácil se você tem um ataque, hoje, de DDoS no seu ambiente. Só alguns dados estatísticos aí. Só em 2015, nós tivemos no Brasil, reportados no CERT-BR, mais de 25 mil ataques, tá, pra diferentes sites, pra diferentes endereços. E é muito barato você fazer um ataque DDoS. Esse ataque DDoS pode vir por vários fatores. Pode ser uma concorrência desleal, um grupo hacker, um hacker ativista, né, que não concorda com uma determinada marca que você vende. Isso é muito comum em relação a hacker ativista contra, que são anti-americanos, né. E você pode ter até, inclusive, pessoas que vendem solução de anti-DDoS, que não tem muito escrúpulo, que faz um ataque, depois te liga e fala assim, olha, eu tenho uma solução aqui, anti-DDoS, excelente, pra te vender, você não quer ter uma degustação? Então, você tem que estar preparado de alguma forma, tá. Pra você criar uma bootnet hoje, que é uma rede, né, fora do Brasil, ou dentro do Brasil, de equipamentos zumbis, pra gerar um ataque DDoS, custa, em média, 500 dólares, tá, pra você ter a alocação desse aí por cinco horas diária. 500 dólares ou um Bitcoin, né, aproximadamente, depende da cotação do Bitcoin. E você também consegue com esse mesmo Bitcoin comprar uma semana de ataque DDoS. Se você atacar uma semana uma empresa de e-commerce, e você for bem sucedido, você vai gerar um impacto tão significativo, sequer na parte da venda daquela semana, como de imagem, confidencialidade, como na parte do que ela vai gastar pra recuperar o dano, que você pode acabar com o negócio de uma empresa, tá. E você tem opções de fazer proteção pra esse tipo de coisa, de várias maneiras. Não precisa investir aí no anti-DDoS mega caro, né, e também não precisa deixar sem nada. Você tem opções que vão desde você criar uma landing page, né, você cria uma página estática na frente do seu site pra receber a carga, através de uma CDN. Isso aí tem na Amazon. Várias empresas comercializam serviços de CDN a preços bem aceitáveis, né. Pra quem tem volume, quem tem tamanho, é sempre importante ter um plano de disaster recovery, né. Ou até um plano de continuidade de negócio, né. Tem um data center backup, né. Você tem um plano, um segundo ambiente de contingência pra subir caso o seu ambiente seja atacado. Existem softwares que hoje fornecem segurança de DNS, por causa de um ataque de negação de serviço em cima do seu DNS, que vai disponibilizar sua página, vai disponibilizar seu serviço, né. E coisas que você tem como serviço on-premise e até open source. Open source é uma opção sim. Hoje em dia é uma opção confiável e tem várias ferramentas que são interessantes nesse cenário, tá. Hoje, por exemplo, eu uso em um determinado segmento na livraria cultura um aplicativo chamado Fail2Bank, tá. Ele é excelente pra um determinado aspecto de proteção. Bom, agora em relação à imagem, aí eu vou fazer um desafio pra vocês. Quem conhece esse rapaz da foto? Eu vou precisar ler porque eu não lembro do nome dele, é Daniel alguma coisa. Daniel Hedcliffe. Pessoal sabe quem que é? Vou dar mais uma dica então. Agora ficou fácil, né. É o Harry Potter. Pois é, esse cara ficou muito famoso com esse filme, né. Todo mundo no Globo praticamente conhece esse menininho que foi o papel do bruxinho no cinema, né. Fácil descobrir. Se fosse um quiz, perguntasse quem era o ator ou quem era o personagem, todo mundo saberia dizer, correto? Agora me fala mais dois filmes que ele fez na vida. Ele já tá no mercado aí já há uns 15 anos. Pois é, vai ser difícil falar porque não tem, tá. Isso porque ele ficou tão vinculado à imagem dele com o filme que ele ficou impossibilitado de fazer outras coisas, né. E que analogia que eu tô fazendo com isso? A imagem de um e-commerce é a mesma coisa. Se você tem a imagem vinculada a um incidente de segurança, pode ser que o seu site ou o seu comércio fique tão vinculado daquela imagem negativa, que você não consiga desenvolver outras coisas, né. E não é só questão de segurança, né. Qualquer risco de crise, né, qualquer crise na sua reputação pode levar uma companhia a falência. E isso pode ser falha de gestão, pode ser um CIO que fala alguma coisa errada na televisão, pode ser alguém que publica alguma coisa numa rede social, tudo isso tem que ser olhado, tá. Todo esse fato pode mudar, né, a opinião do consumidor em relação ao seu site pode prejudicar a empresa. Tem um caso clássico sobre isso daí. É o caso da Target, tá. Em 2013, a Target teve um incidente de segurança que vazou dados de mais de 40 milhões de cartões de crédito de clientes, tá. Pela lei americana, o presidente da empresa tem que vir a público, pedir desculpa, declarar, assumir o que aconteceu, deixar claro o que foi, qual foi o erro, né. E eu chamei atenção pra esse caso porque, assim, eu trabalho com segurança há cerca de, eu tô 20 anos no mercado de TI, 17 anos de segurança, eu vou mais ou menos a 5 eventos de segurança por ano, tá, pra me atualizar, tanto no Brasil quanto fora. De 2013 pra cá, em todos os eventos de segurança, a Target é citada. Não sei o quanto isso impactou no negócio, tem estudos que mostram isso, reportagens, pode entrar mais a fundo, quem tiver curiosidade. Mas o que eu sei é o seguinte, em relação a má imagem sobre segurança da informação, ele virou um case, é um exemplo. É o repórter do problema de segurança da informação, tá. E quanto a reputação é importante na cabeça de um presidente de empresa, tá. Trouxe aqui um estudo, feito nos Estados Unidos, que mostra que é o maior, a maior preocupação, tá. É o risco com a reputação, é o risco com a imagem. Vem bem à frente de risco de fraude, riscos de TI, risco de planejamento de sucessão e outros demais riscos, tá. É a maior preocupação atualmente dos executivos. Legal. Aí vem onde eu acho que pra vocês é o ponto mais polêmico, fraude, né. Fraude e cybercrime. A diferença de fraude e cybercrime é muito sensível, tá. Então eu vou falar dos dois como uma coisa só, mas vocês vão entender o contexto, tá. Desde 2012 o cybercrime vem crescendo de forma exponencial. Existem alguns fatores que fomentam isso. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. A característica do ataque nas empresas, quando a gente vai lá de cybercrime, ela mudou drasticamente ao longo dos anos. Antigamente o cara entrava na sua rede, fazia uma devassa, tirava o que ele queria e ia embora e aquilo era um caos naquele dia, um incidente, acabava tudo, a vida continua. Hoje em dia a ideia não é essa mais. Hoje em dia a ideia é entrar na sua rede e não faço nada. Eu fico ali quietinho, escutando, vendo aquilo que realmente me interessa, tá. A média estatística de quanto tempo os invasores ficam dentro das redes das vítimas atualmente é em cerca de 200 dias, tá. A gente já teve casos no passado, um caso famoso de uma empresa, até uma QR que fechou, uma empresa que fabricava equipamentos de rede, que eles descobriram um comprometimento da rede deles, que os hackers ficaram dois anos infiltrados dentro da rede, coletando informações, roubando segredos, né, até que eles descobrissem. Então isso é muito importante você pensar em termos que quando você fala assim, ah, tô tranquilo, nunca tive um incidente de segurança. Você pode estar nesse momento sendo hackeado e não tá sabendo. 70% dos cyber-ataques usam uma combinação de phishing e técnicas hackers. O que é o phishing? O phishing é o famoso pescaria de senha, né. Ele é propagado através de spam. E brasileiro adora spam. Nós somos o campeão mundial de spams, tá. Nós somos o segundo lugar em fraudes no mundo todo. A gente só perde para o México e os Estados Unidos que estão empatados em primeiro. Depois vem o Brasil. Mas em spam a gente é o primeiro lugar. E é uma coisa da nossa cultura, extremamente difícil. Você quer ver o cara clicar em alguma coisa? Só escrever assim, não clique. Se você não é o fulano, não clique. O fulano vai clicar e quem não é fulano vai clicar também. Todo mundo vai clicar. Eu sei isso, eu tenho um caso em casa disso. Falei, eu trabalho 17 anos com segurança de informação. Eu não consigo convencer minha mulher a não clicar em spam. Ela não pode, eu divido, eu tenho um sistema de proteção na minha casa para me proteger da minha esposa. porque o computador dela tem mais vírus do que qualquer outra empresa que eu já tenha trabalhado na minha vida. Qualquer coisa, ela diz assim, ah, você está devendo a receita federal, ela clica. Ah, você foi intimado para depor, clica. Ah, sua conta no Bradesco está com saldo negativo. Ela não tem conta no Bradesco, ela clica. Então, é extremamente complicado mudar essa cultura. E o phishing, ele é justamente isso. Você clica num spam, num código malicioso, ele instala um programa no seu equipamento que captura sua senha e envia para fora da dor. A partir daí, ele tenta outras técnicas, como lateralização, escalação de privilégios e aí outras coisas até ele conseguir o que ele quer. 33% dos consumidores brasileiros já foram vítimas de crime digital. E aí vem um outro problema grave. Se alguém te faz algum golpe na porta de um banco, faz você sacar um dinheiro que não é seu, você pega e sai, o cara te roubou. O que você faz? Geralmente você vai na delegacia. Quando acontece a mesma coisa na internet, o que o cara faz? Ele vai no Procon. E aí o problema é de quem? Do e-commerce. O cara que tem que explicar que não é nele, até provar e tudo mais. Muitos e-commerce preferem pagar o prejuízo do que entrar nessa discussão. Bom, só para citar aí a fraude de boleto. Alguns anos atrás nós tivemos aí a famosa fraude de boleto, ficou famosa mundialmente. Era uma fraude onde você, ao pagar com boleto no e-commerce, quando você carregava o boleto, a imagem do boleto no seu computador e mandava imprimir, ele trocava o código de barra do boleto por uma conta de um laranja. Esse ataque, na verdade, ele não ia no e-commerce, ele pegava do lado do cliente. Era um vírus que o cara tinha no computador. E aí, quando você pagava o boleto à compra, o fraudador recebia o dinheiro e você não recebia encomenda, porque acusava como a compra não foi concretizada no e-commerce. Isso gerou mais ou menos um prejuízo de quase 4 bilhões de reais, desde 2012 para agora. Ainda não acabou, ainda não conseguiram mitigar definitivamente esse problema. Bom, ainda falando de fraudes, a gente tem sempre que lembrar que tem tipos e tipos de fraude. Você tem fraude, tem autofraude, tem a fraude amiga. A fraude o que é? Essa fraude real que eu estou falando. O cara pega um cartão de crédito roubado, clona um boleto e aplica uma fraude. Mas você também tem que estar preparado porque tem fraude de má fé. Tem pessoas que fazem uma compra, ligam depois e falam assim, olha, eu não comprei nada. Você vai pagar aquilo lá. E você tem pessoas que fazem compras com dados de amigo e que depois também para você provar que aquela compra é uma compra válida, é um problema. Então, você tem que sempre estar atento para se calçar quanto a esse tipo de ataque, que é um ataque de natureza não tecnológica muitas vezes. Como que a gente consegue talvez mitigar esses ataques? Algumas dicas simples. Sistema de fraude terceirizado é muito efetivo. Você tem sistemas vinculados à bandeira de cartões de crédito, que eles já têm as áreas onde são mais propensas à fraude. Número de cartão de crédito, se ele foi usado em uma outra fraude, ele te gera um score para você tomar a decisão de vender ou não para aquele cliente, para aquela compra. Processo. É chato. Enche o saco. Mas ajuda. Muitas vezes, você com um processo até de dividir as responsabilidades, você evita muita fraude. Inclusive, dentro de casa. Um conceito básico para evitar fraude interna é que, para todo processo que é passível de fraude, seja necessário duas pessoas para executar. Só com isso, 80% das fraudes já são mitigadas. Muita gente deixa todas as fichas na mão de uma pessoa só. A pessoa é a pessoa que faz a cotação, é ela que faz a compra, é ela que faz o pagamento. Se ela quiser fazer uma fraude gigante, ela tem todo o privilégio para fazer. Isso não mitiga também de forma tecnológica, mitiga com o processo. Quando for possível, você tira o acesso humano também de dados de cliente. Já cansei de trabalhar em empresa onde os diretores não têm o menor acesso a dado nenhum de cliente, é completamente restrito. O cara lá, o estatutário da empresa, que veste a camisa, se o cara, se bobear até fundador, filho do dono, não tem acesso a nenhum. Mas o atendente de call center, acessa tudo. O cara, para fazer compra, ele fala o cartão de crédito para o cliente. Então, isso é extremamente controverso, extremamente ruim e extremamente fácil de se tratar. Hoje em dia tem tecnologia para isso. Armazenar dados para quê? Aquela questão básica também. Se você perguntar para o usuário, fala assim, que tipo de dados você quer armazenar? Para o usuário, para uma área de negócio, ele vai falar assim, todos. Mas você precisa de todos, realmente? Muita gente armazena dados de cartão de crédito para ter como histórico. Depois que o cara faz a compra, não utiliza para mais nada. Hoje em dia já existem várias empresas de guia de pagamento, isso não tem custo nenhum. Que permitem que você implante formas de festivação de conta, onde o número do cartão de crédito não passe pela sua infraestrutura. Só que você vai economizar de dinheiro com escopo de PCI, já paga uma ferramenta dessa. É aí que eu falo da questão de balancear, de pensar onde investir. Você pode gerar um token para o número do cartão de crédito, para você ter a aprovação da bandeira, você precisa só do token e do ID da transação. Tudo você consegue fazer com isso. Cashback, você consegue fazer estorno, conciliação, você consegue fazer tudo. A gente não precisa ter todos os dados que a gente armazena. Quando você está trazendo dados a mais para você do que você precisa, você está trazendo responsabilidade. Se vaza o dado de um cliente, ou se você é pego por uma auditoria de uma bandeira, onde o comprometimento de um cartão foi gerado a partir do seu e-commerce, você vai ter um problema cavalar. Bom, então só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. sobre vazamento de informação. A imagem ligada ao cybercrime. A primeira coisa que você precisa saber para proteger essa informação, saber onde ela está. Tem muita gente que não sabe onde está a informação. A partir daí, você criar mecanismos de controle. Como eu falei lá atrás, você tem toda essa questão de nuvem, toda essa questão de aplicativos que estão fora do seu perímetro de segurança. Primeira coisa, o que eu preciso colocar lá fora? Precisa ser tudo? Onde está isso daí? Como eu controlo? Quem precisa acessar? Como eu descarto a informação? Muita gente esquece. Muita gente joga computador fora sem formatar o equipamento. Tem um hacker. A gente tem a falsa impressão que quando existe um ataque cibernético, que o cara fez aquele marabalismo igual a Missão Impossível. O cara desce no telhado com fio, máscara escura, ele para assim a um milímetro do chão com infravermelho, e aí ele vai lá, joga um cabo, conecta, fica digitando uma tela preta de texto. Gente, ninguém vai pelo caminho mais difícil. É igual aquele episódio do Chaves, dos Trapalhões também, que os caras ficam lá querendo pular um muro gigante para entrar na casa e tal, aí chega o Didi, vai lá, abre a porta, vai lá, destranca a janela por dentro e volta. O cara vai pelo mais fácil. Então, se você tem lá suas informações internas mal guardadas, não adianta você ter um perímetro por fora muito sofisticado. É igual que tem aquela chave do castelo, que todo mundo fala. Onde está a chave do seu castelo? Você tem lá toda uma proteção, mas a chave do castelo está na mão de uma pessoa que não tem cuidado. Eu vou dar mais ênfase para isso um pouquinho na frente. Não vou entrar muito nesse detalhe, não. Mas só uma coisa que você precisa ter noção. 62% dos profissionais que mudam de emprego hoje nas empresas levam com ele tudo o que ele fez na empresa para outra empresa. Isso é praxe. Praticamente praxe. Porque a pessoa tem na cabeça dela que o que a empresa está contratando dela é só o braço digitando. Mas, na verdade, não. Quando você está contratando um profissional pelo skill profissional dele, pela capacidade dele, você está contratando a capacidade intelectual dele também. Então, o que ele produz para você na sua empresa pertence à empresa. E você tem que ter estratégias e táticas para poder controlar isso. Isso vai ser uma combinação de processos e tecnologia. Uma coisa sozinha não vai funcionar. A criptografia ainda é uma grande aliada. Muita gente hoje não usa nada de criptografia. E porque acha que deixa performance ruim, deixa lento, é perigoso que eu vou esquecer a chave. E muito disso é mito. Hoje você tem criptografia que tem performance. Você tem vários tipos de criptografia. Você pode aplicar uma criptografia com um algoritmo mais pesado, onde a informação é mais sensível. Menos pesado, onde a informação é menos prejudicial se vazar. As proteções tradicionais funcionam muito bem. Tem muita empresa que sequer tem antivírus hoje. Hoje existe um tipo de ataque muito comum na internet, chamado de ransomware, que é o sequestro dos dados, o sequestro da informação. O cara instala um vírus no seu computador, ele encripta o seu computador, e para você desencriptar, você precisa de uma senha. Na sequência, chega um e-mail falando assim, olha, eu roubei seus dados, se você quiser tê-los de volta, deposite tantos bitcoins na minha conta, ou faça uma transferência de dinheiro. E muita gente até paga, porque não tem outra solução. Porque além também de não ter antivírus, o cara não tem backup. Então, são técnicas que você pode fazer, que são simples, são tradicionais, não estou falando nada da nova era de tecnologia, de segurança e informação, que funcionam muito bem e resolvem muito bem em muitos casos. E a educação dos colaboradores. É um ponto muito importante. Falando de educação dos colaboradores, o que vocês acham que é o elo mais fraco da segurança da informação? Bom, não precisa ser nenhum gênio para descobrir. Pessoas. Hoje ainda, pessoas são o elo mais fraco. Não tem o caso da minha esposa, o que eu falei é brincadeira, tomara que não esteja gravando, porque se chegar em casa, eu não vou entrar em casa hoje. E a questão das pessoas pega demais nessa relação, segurança e informação. Essa brincadeira que está na tela aí, essa peça hoje de 123456, é uma brincadeira triste, porque foi feito um estudo, em 2013, por uma empresa, acho que não me engano, foi a Sense, fez um estudo sobre qual era a senha mais usada na internet. Adivinha qual foi o resultado? A primeira, número 1. 123456. É a senha mais usada na internet, e isso há três anos atrás. Hoje em dia deve ser ainda. A segunda mais usada, como é uma pesquisa feita lá fora, Password. Era a segunda senha mais usada. A terceira, 1234567. O cara botou a complexidade aí no negócio. Botei, ô, sete. Nenhum hacker vai pensar em botar sete. E é assim que as pessoas fazem. Eu tenho um exemplo também, experiência própria, eu vivi isso, que demonstra muito bem isso que eu estou tentando falar para vocês. Eu considero o SAP, uma aplicação com nível razoável de segurança. Ela foi construída pensando nisso porque trata dados financeiros. No SAP, você tem lá níveis de aprovação, alçadas, toda essa parte de visão de responsabilidade. Existe, por exemplo, alguns tipos de relatório no SAP que só a pessoa X, com o cargo X, consegue tirar aquele relatório, porque aquela informação é extremamente sensível. Pois bem, numa empresa que eu trabalhei, o Zé Dascove era essa pessoa X. E ele tinha lá o acesso, era a única pessoa da empresa que tinha esse acesso para tirar essa informação. O que ele fazia? Todo mês ele tirava, exportava aquela informação para Excel e botava numa pasta de rede para todo mundo acessar. 20 anos de planejamento e desenvolvimento do SAP foram para o cargo abaixo. Porque a pessoa mal orientada ou sem um processo, ou sem uma visão de segurança e informação jogou toda a trava, todo o investimento de segurança fora. E isso é mais comum do que vocês pensam. Bom, então, de tudo isso que eu falei, falei que a gente tem itens novos de segurança, a gente tem a segurança tradicional, o que vocês acham que é a estratégia correta? Eu mantenho meu caminho no tradicional, vou pela nova era. Seguinte, má notícia, tem que usar os dois. Cada um tem o seu ponto bom. O que você tem que fazer, como eu falei no passado, pensar no tamanho do seu negócio, pensar no risco que você tem e, depois disso, planejar como que você vai abordar a segurança da informação. No tradicional, algumas opções, compliance, compliance, ou seja, conformidade. Você ter uma, adotar uma política de compliance na sua companhia é muito importante. A gente é brasileiro, gente. Muita coisa, se não é obrigado, a gente faz quando dá. E para a segurança essa informação, isso é complicado, é ruim. Segurança de perímetro, você investir em Firal, investir em IPS, investir em WAF, investir nessas ferramentas sandbox, quando você tem dinheiro para isso, invista. Você não tem dinheiro para isso, coloca o Opsource. Mas só se não tiver dinheiro mesmo, porque é claro que a ferramenta que o cara investe ali, milhões para poder desenvolver, você tem um suporte se acontecer um problema, é melhor que uma ferramenta grátis. Se der um bug, você vai ter que esperar alguém no fórum responder a sua pergunta. mas é melhor que nada. Controle de acesso, controle lá, quem tem acesso ao quê. Análise de código, quando é feita de verdade. Você analisar a sua aplicação antes de entrar em produção. Isso evita muito problema, mas tem que ser feito de verdade. Muita gente, empresas grandes de software, já lança o software com o Service Pack junto. Aí já babou, né gente? Aí não dá. Então, se você faz antes, você vai ter uma economia grande com trabalho reativo depois. CIEM, você ter log, armazenar log. Políticas, controles e processo. Pegar lá o caso da Target. A Target era uma empresa PCI compliance, tinha CIEM, tinha log de tudo que ela tinha armazenado. Onde que eles pecaram? Eles não tinham nenhum processo que fizesse a revisão desses logs. Tinha de tudo, não usava, entraram pelo cano. E campanhas de conscientização. Eu costumo, sempre quando eu consigo fazer, eu gosto de falar, eu venho a perceber, eu gosto de falar de segurança e informação. Isso ajuda todo mundo. Nas empresas que eu trabalho, eu sempre tento eu mesmo fazer a campanha de conscientização, fazer palestras, fazer um bate-papo, uma dinâmica. Quando as pessoas saem do treinamento de segurança e informação, elas saem mudadas. A pessoa descobre coisas que afetam a segurança pessoal dela. Vocês veem nas reportagens aí o quanto de bandido já foi preso, porque ele fez check-in no Facebook, que estava na praia tomando churrasco, fazendo churrasco. A polícia foi lá e prendeu o cara. Então, a internet potencializa para o bem e para o mal. Isso ajuda muito na nossa vida pessoal, inclusive. Do lado da nova era, coisas que a gente não ouvia falar antes e hoje a gente já está mais formalizado. Brand protection. Monitore a sua marca. Vê o que as pessoas estão falando da sua marca. Se alguém está planejando um ataque, tem empresas excelentes que fazem isso. Se alguém está planejando alguma fraude, se alguém está comentando no Facebook, olha, pessoal, no site do fulano digital.com eu conseguia ler uma promoção se você botar esse código aqui, vai baixar o preço para todo mundo. Já ajuda, esse é um tipo de fraude que você evita. Na questão de virtualização em cloud, tenha cuidado com isso. Separe essa informação o que realmente eu preciso botar na cloud. É tudo. Eu estou preparado para isso? Hide the hacker. Isso não necessariamente significa você contratar um hacker. A grande questão hoje sobre segurança e informação quando a gente fala disso é o seguinte. No passado, 80% dos analistas de segurança vem de infraestrutura. 80% dos hackers vem de desenvolvimento. Então, as coisas não se conversam. Você precisa ter uma pessoa que entenda o outro lado. Você precisa ter um cara que entenda hoje de Java, de Python, de scripts, junto com o seu cara de infraestrutura que entende de regra de firewall para formar um negócio legal, para formar uma equipe boa. Então, vamos ter, pensar disso com a cabeça mais aberta. Hoje em dia já mudou a questão do profissional de segurança. Security Data Analytics. se você já tem Big Data, separa ali um pedaço do seu Big Data para fazer a Big Data de segurança. Você vai ver o resultado que você vai conseguir. Tem muita coisa boa. Machine Learning. O Nasser estava comentando aqui do próprio Watson. Tem várias soluções interessantes no mercado. Você fazer um scanner sem agente, inclusive dispositivos móveis. Hoje a principal entrada de fraude, a principal entrada e saída também de dados de empresas são aplicativos mobile. são dispositivos mobile. 70% do acesso à internet e 70% dos golpes são aplicados em aplicativos mobile. Dispositivos mobile. Então, preste atenção se você está cuidando disso também. Se o seu smartphone tem antivírus, se ele tem criptografia, isso é extremamente importante. Hoje, qualquer presidente de empresa carrega todos os dados da empresa num celular. Ferramenta de audiência que já vem lá com login autenticado. Dados, planilhas, e-mail, tudo está no celular. Ele pede celular num táxi, olha o perigo que você está correndo. Então, pensem nisso. Ferramentas free como reforço, eu já falei. Bom, dicas adicionais que eu estou vendo que o tempo está acabando, está começando a ficar piscando ali, eu vou ficar nervoso. Segurança vai além de TI. Isso é muito importante. Hoje em dia, o pessoal pensa assim, eu pego o meu melhorzinho, meu cara melhorzinho de segurança, o cara melhorzinho de TI e vou botar ele como segurança da informação. Não funciona. O desenho do pato explica muito isso daí. Não sei se vocês conhecem essa brincadeira do pato. O pato é aquele bicho que faz tudo. O pato nada, o pato voa, o pato corre, mas não faz nada direito. Tudo que ele faz é meia boca. Então, invista em ter uma pessoa focada naquilo e não ter as duas responsabilidades em cima da mesma pessoa. Quem cuida de TI não pode cuidar de segurança. O foco do cara de TI é performance, uptime. O cara de segurança é proteção. Ele não pode ter o dilema na cabeça dele se eu tiro o site do ar por causa de uma brecha de segurança ou se eu tirar o site do ar eu vou ter uma penalidade de SLA. Então, você tem que separar essas coisas. E por isso, talvez, se você tiver porte para isso, contrate um CSO, alguém de mercado que trabalha em segurança. Isso é importante. Dirija para si e para os outros também. Se você tem hoje aplicações em cloud, se você tem hoje um service provider, você está desenvolvendo alguma coisa em IoT, não pense que assim, olha, estou terceirizando, o risco é do terceiro. Não, o risco é seu, a informação é sua. hoje existe um conceito também, a gente falou aí de BIOG, tem um conceito novo chamado BIOKey, que é traga a sua própria chave. Existem ferramentas e mecanismos baseadas em HSM, que é um hardware e equiptador, também é armazenado de certificado digital, que você consegue hospedar o seu ambiente em cloud, mas você mantém todo o controle de credencial dentro da sua empresa. Isso é bastante importante. E, por último aqui, que não existe bala de prata. não existe só uma solução que vai acabar com todos os seus problemas de segurança. Tudo é uma solução casada. Tudo depende de processos, pessoas e tecnologia. Uma coisa só não vai fazer diferença. Se você não pensar nas três vertentes, a chance de você ter um problema inesperado vai ser grande. Bom, pessoal, eu cheguei bem próximo do meu tempo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não? Espero que eu tenha conseguido falar, como eu falei para vocês, o tempo é curto, já falando só conceitualmente. Se a gente aprofundar mais, ia ser mais curto ainda. Eu estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tanto agora, na hora do painel, como depois no evento. Espero que tenha ajudado vocês pelo menos um pouco dentro desse mundo de segurança da informação. Obrigado, Victor. Obrigado. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri